E aí, galera! Vamos lá para o nosso resumão. Olha só, muita informação aí, né? População, populoso, povoado, população relativa, quilômetros quadrados. E olha que a gente só dá os conceitos, né? Quando a gente estudou geografia, a gente teve a estatística, né? A estatística, né? Aquilo lá, eu penso o negócio que o acadêmico pensa, vou fazer geografia porque eu não gosto de matemática, né? Aí vai se fazer geografia. O interessante, né, Jorginho, que a gente está falando para os nossos alunos, mas que tem a ciência da matemática inserida nela, assim como a gente já viu em outros conteúdos. De biologia, política, economia. A matemática, a biologia, a química. Essa é a geografia, essa que a gente ama, né? Ela está em tudo. Então, vamos lá no quadro, meu diretor, que já começou o nosso resumão, dizendo que a geografia está em todas as ciências, beleza? Então, vimos aí os conceitos básicos, né? De população absoluta, que é uma população total de um país, uma cidade, um município. Tivemos aí o conceito de país populoso, que é a sua população absoluta e a quantidade total daquele país. E vimos que os países mais populosos do mundo hoje são Índia, em primeiro lugar, e China, em segundo lugar. Não é isso? Um detalhe interessante sobre essa questão de conceito é que nós estamos falando de demografia, certo? A palavra demografia é estudo da população. Nós estamos estudando as características da população, as características que fazem com que a população tenha um crescimento ou uma diminuição. A gente fala quando tem número de nascimentos, número de mortes, mas isso aí está relacionado à questão de demografia, estudo, estudo populacional. Nesse conceito, também nós temos a população relativa. Essa população relativa, país povoado, quer dizer, quando a gente leva em consideração que essa população está distribuída dentro do espaço geográfico, de uma maneira igual ou desigual. E aí a gente vai ter país povoado ou não. E aí eu falo aquela famosa frase que a gente sempre ouviu, né? O Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Por que o Brasil é populoso? Porque tem mais de 200 milhões de habitantes, né? E pouco povoado porque esses mais de 200 milhões não estão distribuídos de forma igual dentro do território brasileiro. Como nós vimos no mapa, na nossa aula, a maior parte da população está na parte... Litorânea. Litorânea do território. Inclusive, historicamente, né, professor Carninhos? Tiveram, inclusive, vários projetos de governo desde o tempo do Império para justamente ter essa preocupação com o território nacional. Inclusive, o forte Príncipe da Beira era justamente para dizer que isso aqui era de Portugal. É isso? Então, eles já tinham essa preocupação porque era pouco povoado, não tinha quase ninguém aqui. É isso? E mais recente, na história de Rondônia, né, nós vamos ter aí os projetos de colonização que foram criados exatamente por volta de 1970 para trazer migrantes, pessoas de outros estados para a nossa região. A marcha para o Oeste, né? A marcha para o Oeste. Integrar para não entregar. Porque exatamente esse conceito de demografia, Brasil é um país populoso, mas pouco povoado, é justamente porque a nossa região, a região norte, mais uma parte da região centro-oeste, né, é uma região que tem vazios demográficos. Só concentra-se pessoas nos grandes centros, nas grandes capitais. Lembrando, né, Carlinhos, que todos esses estudos, eles são interessantes para que o aluno entenda que essas informações, elas, inclusive, se tornam informações estratégicas para políticas públicas. É isso? Políticas públicas de, como já foi no passado, acabamos de falar, né, projetos a nível nacional. E hoje a gente tem essas projeções, esses números são importantes, por exemplo, para a construção de uma escola, a mediação tecnológica, onde o aluno tem... Muito bem. É isso? Um posto de saúde. Então, essas informações, elas são importantes nesse sentido, de trazer a informação para os gestores para que ele tome decisões mais acertadas. Exato. É isso? Um detalhe também importantíssimo que o aluno tem que entender é que, quando a gente fala da população, a gente está falando na questão também de verba pública. Verba pública. Porque o governo federal, ele faz a distribuição das verbas conforme o quantitativo populacional seja do município, do estado. Criação de novos municípios tem a ver com essa questão. Por exemplo, aqui em Rondônia, nós temos ali a ponta do Abunã, que já poderia ter sido... Emancipada, né? Emancipada, criada um município ali com pelo menos três distritos próximos, mas que ainda não foi devido a algumas questões. Além da questão política, tem a questão também de como, onde seria a sede administrativa, né? Para administrar ali uma população já bastante considerável nessa região. Interessante isso aí, Carlinhos. Muito bem. Vamos lá no quadro, meu diretor, depois dessa parada de aula para dar uma pincelada sobre gestão pública, né, Carlinhos? Porque o aluno tinha que saber por que estudar isso, né? Exato. Tinha que falar, beleza? Aí a gente continua aqui falando dos nossos conceitos. Crescimento vegetativo, que tem a ver com a taxa de natalidade. Taxa de natalidade, nós lembrando que nós falamos, que é o número de nascimentos dentro de um país, dentro de um lugar. Taxa de mortalidade, taxa de mortalidade tem a ver com mortes, taxa de imigração, pessoas que se movimentam, pessoas que vêm de outros países, colaboram para o aumento populacional, até mesmo para uma região também, como é o caso do estado de Rondônia. E lembrando que essa taxa de imigração tanto é de ida quanto de volta. De volta, positivo. A gente citou aqui o exemplo, no caso de Rondônia, que nós recebemos nos últimos anos, muitos venezuelanos e antes deles vieram os haitianos. E na história do contexto do estado, nós tivemos populações de outros estados, os migrantes sulistas e também de outros países. Certo? Os fatores demográficos, o crescimento populacional de um país pode ser positivo ou negativo. Entre 1970 e 2003, o crescimento da população mundial mundial de 2,1% para 1,2% ao ano, a entrada da mulher no mercado de trabalho e a prevenção da gravidez também é um fator que colaborou para o crescimento ou estagnação ou diminuição do aumento populacional de um lugar. E em 2020, a taxa de crescimento mundial ficou em menos 1%, certo? aqui vocês observam o gráfico do crescimento populacional dos países desenvolvidos. Nota-se que os países desenvolvidos, o crescimento populacional vem tendo uma estagnação e até mesmo uma parte negativa, certo? devido a fatores como essa questão que nós citamos anteriormente. Já nos países desenvolvidos, mais desenvolvidos, e desenvolvidos, nós temos essa questão relacionada ao crescimento ou estagnação da população ligada a fatores. a mulher no mercado de trabalho, métodos contraceptivos, a questão da revolução industrial trouxe as inovações tecnológicas também para essa questão do crescimento da população ou não em determinadas regiões. Só lembrando, Carninho, só de esclarecimento, porque aqui está uma cor bem clarinha, talvez o aluno não esteja vendo, mas aqui a gente está falando dos países menos desenvolvidos, isso aqui é um gráfico. Essa parte mais cor de rosa aqui, são os países mais desenvolvidos. Então a taxa de crescimento deles vai ser já está estagnada, enquanto que a dos países menos desenvolvidos continuará a crescer. Um detalhe importante, né, Jorginho? Nos menos desenvolvidos também nós temos um índice de mortalidade elevado. Exatamente, uma taxa de natalidade também considerável. Considerável, né? Beleza, vamos lá. Aí a previsão de crescimento da população mundial até 2100 seremos no planeta Terra? 11,2 bilhões de pessoas. Isso quer dizer que a projeção para esse período aí, é pelo menos um pouco reflexiva, né? A gente tem que fazer uma reflexão, olha só. 11 bilhões de pessoas. Recursos naturais, será que vai ter para todo mundo, né? 50% do crescimento populacional do planeta até 2050 vai se concentrar nos países da Índia, Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Uganda. 34% da população da Europa vai ter 60 anos ou mais até lá em 2050. Número de pessoas com 60 anos ou mais vai mais que dobrar até 2050. 41% da população da África tem menos de 15 anos e a África deve ser a responsável por mais da metade do crescimento da população do planeta até 2050. Ok? E já sabemos aí que a Índia e a China são as maiores populações do mundo. Temos uma atividade para o nosso aluno eu creio que depois dessas explicações e interações que eles viram aqui com a gente eles vão conseguir resolver essas atividades. Mas daqui a pouco nós voltamos. Tchau! Salve, salve, galera! E aí, fizeram a atividade de boa? Tranquilão? Só na manha do Jabuti? Acredito que sim, né, Joginho? Claro, claro, claro. Tranquilo, suave na nave. Beleza? Então, vamos lá, meu diretor. Vamos ver se a galera aí acertou as questões. Questão 1. Existem duas formas principais de se abordar o quantitativo populacional em um espaço. De um lado, temos as taxas de que representam o número de habitantes por quilômetro quadrado. De outro, temos as taxas de que estão relacionadas ao número de habitantes independente do tamanho do território. E aí, nós estamos falando de quê? A. Densidade demográfica e superpovoamento B. Crescimento vegetativo e população absoluta C. População local e população geral D. Densidade demográfica e população absoluta ou letra E. Crescimento vegetativo e população geral. Então, olha só, população geral, a gente falou em população geral, Carlinhos? Eu acho que eles vão lembrar do nosso exemplo aí. Ó, aquela dica que a gente sempre dá para o aluno e desconfie de palavras que você não ouviu. Isso não é só para a geografia, é para qualquer ciência, inclusive para o Enem. Beleza? Aí, superpovoamento, é isso? Então, população local e população geral, não falamos dessa forma aqui. Então, nós temos certeza que todo mundo acertou aí, densidade demográfica e população absoluta. E eles vão lembrar do nosso exemplo, Jorginho, que a gente cita aqui o espaço que nós utilizamos para mudar de local e criar uma densidade demográfica alta em determinado espaço. Questão número 2, de acordo com o IPER, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a população de idosos no Brasil chegará a 20 milhões até 2030. Nossa, bastante alto, hein? O dobro da população atual, além disso, o Brasil será o quarto país com maior crescimento de número de idosos até 2030, perdendo apenas para China, Índia e Estados Unidos. Os motivos para o crescimento da população idosa podem ser atribuídos. Letra A, ao aumento da população economicamente ativa. Letra B, ao aumento da taxa de natalidade e a redução da taxa de mortalidade. Letra C, a queda da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida. Letra D, a melhoria da qualidade de vida no país e o alargamento da base da pirâmide etária brasileira. Letra E, ao aumento da taxa de fecundidade e a redução da mortalidade infantil, o que leva a população idosa do Brasil a crescer até 2030. Claro que o nosso aluno marcou que é a queda da taxa de nascimentos, taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida graças aos fatores que nós citamos na nossa aula. Que é a longevidade. Ou seja, está nascendo menos pessoas, menos crianças e a população está envelhecendo. Ou seja, falamos durante a aula que tem a questão política e do gerenciamento. Essas informações servem para o Estado, para o governo fazer suas projeções e fazer os seus cálculos. Isso botando na ponta do lápis vai dar problema lá na frente porque vai ter que pagar o salário. Não é isso? As aposentadorias dessas pessoas que estão envelhecendo. E lembrando que nós falamos também essa queda da taxa de natalidade tem a ver com fatores como a questão de vacina, a mulher entrando no mercado de trabalho. Tudo isso são fatores que colaboram para a diminuição dos nascimentos. Vamos para a questão número 3. Qual país é o mais populoso do mundo? Vai lá, professor. E aí, temos a China, Índia, letra C, Japão, e letra D, África do Sul, e letra E, o Brasil. Dentro desse contexto mais populoso, com os dados atuais, o aluno iria marcar qual, professor? A Índia, certo? Então, a Índia atualmente é o país mais populoso. Mas, professor, poderia ser a China se fosse, porque a questão número 3 foi feita de uma maneira aberta que até então a China estava como sendo mais populoso. Mas, como a Índia já ultrapassou, então, o aluno pode marcar a Índia, certo? Questão número 4. Nós temos um gráfico, esse gráfico foi apresentado na aula sobre a densidade demográfica do Brasil, onde nós temos um grande quantitativo populacional estabelecido principalmente nas regiões sul e sudeste e vamos ver o que a questão vem pedindo. Ao analisar o mapa anterior, é possível concluir que a população brasileira concentra-se ao longo do litoral B em áreas de fronteiras terrestres C principalmente no interior do país D em áreas florestais com uma distribuição irregular e letra E na Amazônia Ocidental Mamão com açúcar Facinho, então, o aluno lembra que o professor Jorge explicou sobre a questão onde está concentrada a maior parte da população e qual trecho do território brasileiro. Claro que o aluno vai marcar a letra A ao longo do litoral brasileiro. Certo? Uma questão do Enem. O quadro abaixo nos mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX. Então, você tem aí de um lado o período e do outro a taxa anual de crescimento. de 1940 a 1950 de 50 a 60 de 60 a 70 de 70 então, são décadas, né? Beleza? O período foi utilizado aqui foram décadas. Então, olha só, uma taxa de crescimento de 2,40 para 2,99 aumentou 2,99 para 2,89 caiu depois caiu e só veio caindo. Só a primeira fase entre 40 e 60 que aumentou. Ok? Agora vamos para a questão. Analisando os dados podemos caracterizar o período entre A, 20 e 60 como crescimento do planejamento familiar B, 50 e 70 como de nítida explosão demográfica C, de 60 e 80 como de crescimento da taxa de fertilidade D, de 1970 e 1990 como de decréscimo da densidade demográfica e letra E, de 1980 e 2000 como de estabilização de crescimento econômico. Aí o aluno viu ali que tem uma nítida explosão demográfica, ok? Entre 1950 e 1970, ok? 1950 a 1970, ok? Então, tivemos a taxa de crescimento grande no Brasil nesse período, ok? Vamos lá, questão 6. O sumiço dos bebês para um número cada vez maior de países, o problema não é ter gente demais, mas é ter de menos. Porque é um problema não nascer crianças no país, né, Carinho? Nós citamos o exemplo da Itália, que é um país que está tendo essa questão de diminuição da população e não tem nascimentos, né? Apresente os principais problemas resultantes da diminuição da taxa de natalidade em alguns países desenvolvidos. Bem, como eu já falei, a gente tem que fazer alguma abordagem dizendo para você que nem todas as questões que a gente colocar aqui não tem nenhum certo e errado, mas tem nenhum norte, né? Aí, a redução de natalidade aumenta a proporção de pessoas idosas e estrutura da população com consequente aumento dos gastos previdenciários. Ocorre a redução do número de jovens no mercado de trabalho com consequente necessidade de importação de mão de obra do exterior e que muitas vezes gera tensões internas manifestadas por posições étnico-raciais discriminatórias em relação aos imigrantes. E a C, o Estado perde simbolicamente o grupo etário que representa o futuro da nação. Isso aí é um exemplo bem claro de alguns países europeus que hoje estão recebendo muitos imigrantes, principalmente ali na França, na Alemanha, está recebendo muitas pessoas vindas do continente africano. Beleza. Então era o que tínhamos para o momento. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau galera, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.